O DJ Rui viu o Naldinho, novinha eu mando assim Oi é o Naldinho, o DJ Rui Pegando várias ninfeta pra início de conversa Elas só querem besteira se passa a noite com nós Vai lembrar a vida inteira Elas são todas belas e querem vida de riqueza Com o Naldinho, o DJ Rui A vida é uma beleza O DJ Rui viu o Naldinho Elas só querem besteira Eu acho que mamãe nos passou Foi mel de abelha Olhando o Naldinho, o DJ Rui As novinha tá maluca Jogando, jogando Jogando logo a bunda Agora é no improviso E o Naldinho tá mandando Oi vem jogando, jogando Oi tá ligado, pode ir pra O Naldinho sincero chegou foi pra representar E no estúdio o DJ Rui Os moleque tá assim Agora no improviso as novinha vem assim Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando O DJ Rui vo lançou O Naldinho tá falando Aqui sinceramente tá ligado no improviso E isso aqui quem tá falando É o DJ Rui viu o Naldinho DJ Rui, DJ Rui DJ Rui viu o Naldinho As novinha vem jogando O dano é em cima de mim Pode ir pra, pode vir Pode ir pra, pode vir O DJ Rui viu o Naldinho Novinha eu manda assim Oi é o Naldinho, o DJ Rui Pegando várias nem feita Pra início de conversa Elas só querem besteira Se passa a noite com nós Vai lembrar a vida inteira Elas são todas belas E querem vida de riqueza Com o Naldinho, o DJ Rui A vida é uma beleza DJ Rui viu o Naldinho Elas só querem besteira Eu acho que mamãe Nos passou foi mel de abelha Olha o Naldinho, o DJ Rui As novinha tá maluca Jogando, jogando Jogando logo a bunda Agora é no improviso E o Naldinho tá mandando Oi vem jogando, jogando Oi tá ligado, pode ir pra O Naldinho sincero Chegou foi pra representar E no estúdio o DJ Rui Os moleque tá assim Agora no improviso As novinha vem assim Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando O DJ Rui viu lançou O Naldinho tá falando Aqui sinceramente Tá ligado no improviso Aqui quem tá falando É o DJ Rui viu o Naldinho DJ Rui, DJ Rui DJ Rui viu o Naldinho As novinha vem jogando O dano em cima de mim Pode ir pra, pode vir Pode ir pra, pode vir DJ Rui viu o Naldinho DJ Rui viu o Naldinho O terror dos modinhas